Olá, meu nome é Marcos Drummond. Você está no meu canal do YouTube e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Estamos aqui para as novas atualizações do Bus Simulator 21, que foram feitas, foram lançadas dia 11. Nós vamos fazer uma rota aqui. Vou fazer uma rota aqui enquanto isso. Aí eu comprei um... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então foi lançada ontem dia 11, ontem não, desculpa, anteontem, né, dia 11, só que a gente ficou com muita, muita coisa, e tem mais um jogo ainda que a gente não falou dele, eu vou ver se eu falo dele no domingo, para não ficar repetitivo, falando demais, atualização, atualização, também jogo novo, esqueci qual que abre a porta, aqui. Pegamos o grandão, né, ficou legal a pintura. E aí, nós já fizemos, a princípio nós já fizemos tudo, né. Terminamos todas as missões, fizemos os colecionáveis, né. E agora nós vamos, a ideia é fazer uma viagem a cada quanto tempo, e quando o jogo falar de update, a gente vai fazer o vídeo do update, né. E no dia 11, saiu, para PC, o update 3, e para os consoles, né, é chamado de hotfix, para o PC update. E para o PS4, e para o Xbox, é hotfix 2.09, né, correções gerais. Os ônibus não são dirigíveis, né, não se não dirigem, enquanto a marcha estiver no neutro. A intensidade, a intensidade, do force feedback, da superfície, pode agora ser restabelecido. Vamos ver se tem uma coisa aqui nesse sentido. Controle gerais, dirigir e condução, funções, force feedback. Está tudo em 100%. Os usuários podem agora rebobinar. Rebobinar o botão do menu de ação. Com volantes, eu realmente não sei do que se trata. Tem alguns termos que são muito loucos, né, a gente não consegue entender, né. Os ônibus articulados são agora menos propenso a se afundarem no solo. Eu nunca tinha observado isso, mas os jogadores relataram, né. Tô louco, passei do ponto. Muito escuro. Nossa, nem sei do que eu bati. É, tudo que dá, ficar lendo e... Melhorar a câmera pra vocês. Senão vocês vão achar que eu tô falando mentira. Olá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aparecendo, tá aparecendo, não gosto disso. A missão gosto de trens em Seaside Valley agora é completada corretamente, eu não me recordo de ter tido algum erro, mas eu não sofri. Melhorias gerais. A porta frontal e os bancos dos motoristas foram ajustados para serem mais fáceis de interagir. O movimento da câmera Tobin é agora relativo ao movimento inicial do mouse, adicionado pop-up que informa ao jogador que Seaside Valley está disponível agora, quando ele tá completando lá o tutorial né. Gente do céu, eu tô olhando o GPS igual no Eurotruc, não perdi minha cabeça não, é doidão mesmo. Vamo boar. Então aí falaram da Toby né. quando você completa o tutorial lá em Angel Shores, aí você fica liberado para jogar em Seaside Valley né. Eu preferi Angel Shores, eu não sei quanto a vocês, mas eu fui mais Angel Shores. Eu posso ter um ticket, por favor? Normal, para o dia. Obrigado. Um ticket único, por favor. Obrigado. Obrigado. E quando você se senta num assento de passageiro no ônibus, você mantém a visão, sua visão alinhada com a do ônibus. Olha, eu gostei demais, eu acho que esse jogo foi... se você não olhar os tutoriais, se você olhar o Busmulator 18 e você olhar o 21, é impressionante a... eu acho a evolução... gráfica né. É absurda né, a melhor utilização do motor né, gráfico... então é muito legal... sempre lembrando pessoal, a gente tem todos os vídeos aí de todas as missões... gente do céu... Não acostumo com essa... esse lado direito... me desacostumei de novo... aí já... 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 Tem umas perdas... de, de... de diversão né... Que era correr atrás de um passageiro, que tinha esquecido alguma coisa... tem algumas coisas que... que a gente faz sentir falta... A CIDADE NO BRASIL Oh wait, where did my hat go? Ah, Max, mas ele não é simulador, ele é arcade, beleza, mas eles pegaram o nome Bus Simulator, então nem sempre o nome de uma coisa se trata daquilo que realmente é. Então eu acho que uma hora eles vão chegar a virar um simulador mesmo, porque com essa quantidade de parcerias que eles têm, essa quantidade de veículos licenciados com esse jogo é um absurdo. Então uma hora alguém vai pegar e vai começar... Não, vamos botar esse que é bom... É uma franquia boa... É uma franquia muito boa... Tem jogos bons, tem esse jogo, tem o jogo do Police Simulator, o jogo dos bombeiros que a gente mostrou aqui... Então assim... É boa... É boa... Mas a galera de jogo de direção, de simulação, está muito baseado na ECS. Pessoal, a ECS é uma empresa que tem uma quantidade absurda de funcionários... É outra situação completamente diferente... Eu falei sobre isso nos vídeos dos jogos deles... Eu acho que a versão 1.41, quando veio o convoy, que não podia mod, que não sei o quê... Eles esperavam que apenas o jogo em si, com as DLCs, ia sustentar... Eu lembro de uma pessoa que jogava muito com a gente... Ela vivia dando notícia da quantidade de gente que estava jogando na Steam... Porque ela, na época, falava de que o multiplayer ficava bem vazio perto... Parece que tinha 30 mil jogadores de Euro Truck jogando na Steam... E o multiplayer tinha 12... Então assim... O que faz a gente pensar... Essas 18 mil pessoas... Ou que iam jogar... Mapa Mode... Ou algum mod específico que seja... Ou não conheciam o multiplayer... Uma série de fatores... Uma série de fatores... E aí... Tem gente que compra mod... Não tem mod... Que é melhor do que os veículos... Que tem no jogo... Então... Eu acho que eles fizeram a... A estratégia errada com a 1.41... E tiveram que corrigir na 1.42... Aí... O que está vindo agora na 1.43... Eu nunca tinha visto isso... Uma atualização... Que vai ser atualizada... Já viram isso? O que está rolando aqui agora... Não era para virar à direita... Que confusão... Que confusão... Fusão... 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 É... Vou colocar um tempo aberto aqui. Desbotar ao contrário. 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 Então... Fizeram a estratégia errada A galera deve ter perturbado os ouvidos deles Para pôr mod... Não... Tiveram que colocar o negócio com mod mais rápido possível Mais rápido possível E aí passaram vergonha Eu... Antigamente eu pensava Que... Pensava uma coisa da empresa Agora eu penso outra Vou continuar comprando Porque eu gosto dos jogos Agora vocês... Vocês tem que concordar comigo Que... Ah, nós vamos botar um beta Mas vai receber atualização ainda O que que cheira isso? Cheira que... Eles não iriam ter tempo de testar o que já tem Estável Entre aspas Botam pro povo usar Aí o povo usa Enquanto isso eles vão finalizando os outros Tanto que vai vindo... É... Coisa a mais... Um American Truck que não veio Califórnia Muito estranho E com certeza Essa atualização que está vindo É para eles venderem alguma coisa Ainda esse ano Podem ter certeza disso Ainda é o nosso... Para mim é um dos melhores simuladores Que existe de jogo Não... Não... Não mudo minha opinião Eu gosto demais também Só que... Foram muito mal nessa decisão Eu falei... No meu vídeo de... Análise de leitura e análise de changelog É... Eu falei... Inclusive eu não entendo Por que que tem gente que pega e negativa É... É minha opinião É... Você tem a sua Negativar a opinião dos outros sendo que não foi agressivo Não falei mal Só falei que foi uma decisão errada Porque senão não tinha saído tão rápido Quando que sai uma atualização tão rápido igual dessa vez? Nunca saiu... O cara parou... Nunca teve... Nunca teve... Nunca teve... Nunca houve... E... Eu acho que esse beta Vai demorar bastante para ficar pronto A TV É... ... ... ... ... A minha referência está Come back to the family. Last weekend, I biked from Oakville to Sonstein. It would be really nice if it wasn't for the traffic in the city. Last week's episode of Winter of Passion had so many twists and turns. The last week's episode of Winter of Passion had so many twists and turns. Oh, no! My tickets are not left. Yeah, for something? Yesterday, I was at French restaurant. You know the new restaurant Italian restaurant? E aquela coisa, não é nem por isso, mas a Aerosoft e a Astagon, elas dão um valor para o canal, dão para a gente jogos antes da hora, DLC antes da hora, isso tudo é por culpa de vocês, quanto mais vocês se inscreverem no canal, darem seu suporte, aumentarem a nossa gordura, mais nós vamos conseguir. E podem ter certeza, tudo que eu ganhar, lógico, se eu não tiver o jogo, a primeira cópia é minha, não tem sentido. Tudo que for cair para o canal, nós vamos jogar para o sorteio dos membros, então é um valor irrisório, vocês ficam bem informados ali no Discord, Ficam bem informados ali no Discord, E aí? 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 Se você tem algum maluco que faz tantos vídeos por dia? Tem! Não existe! E aí? É igual estar no Instagram do canal... Jogo para me tratar... E me trato jogando... Eu não vou fazer a rota inteira pessoal, só para dar um passeio mesmo, para a gente chegar na cidade A gente pode ver melhorias, vocês principalmente, estou achando um jogo mais leve Deu meia hora? A zero Hello Eu gostaria de comprar um ticket, por favor Meu Deus Desculpe Obrigado 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 Fique super a vontade Fale o que você quiser Obrigado Fale 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 Amém. Eu não sei se hoje vai ter mais jogo de direção, eu creio que não, de qualquer forma é muito bom sempre... Entender você é entender vocês. Vou pegar essa volta aqui então. A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso, mostramos aqui um pouquinho para vocês de como está, e como está, né? Bus Simulator 21, falamos aí do Change Log, né? Mais uma vez, correções gerais, os ônibus que não aqui, agora os ônibus, né? Dirigir enquanto está morto, né? A intensidade do Force Feedback, da força do piso, né? Pode agora ser regulado, né? Pode ser resetado. Os usuários agora podem rebobinar o botão do menu de ação com volantes. Deve ser os... reiniciar, né? As opções de controle, né? Os ônibus articulados agora eles são menos propensos a... menos propensos a se afundarem no solo. A missão Ghost, de trens, de Seaside Valley, foi agora corretamente completa. Agora ela é corretamente completada, né? Melhorias gerais, a porta da frente e os bancos do motorista foram ajustados, né? Para ser mais fácil de interagirem com os passageiros. O movimento da câmera Tobi é agora relativo ao movimento inicial do mouse. Adicionado, pop-up que informa ao jogador que Seaside Valley está disponível. No momento que estiver disponível, vai avisar para ele que está liberado. E quando você está andando dentro do ônibus, né? Como o passageiro, e você se senta em um dos assentos para o passageiro, você vai manter o mesmo ângulo de visão alinhado do que o ônibus, tá? Essas foram atualizações para o PC, né? Número 3. Ou então para PS4 e Xbox. Os dois é... Esse update é chamado de Hotfix, só. Para PC é só Update. PC é Update 3. E para consoles, né? PS4 e Xbox. Hotfix 2.09. Então é isso, fui além do que eu falei que eu ia. Um dia desse eu faço um vídeo, uma live. Rodando inteiro. Que aí vocês... Podem matar a saudade. Beleza? Sou o Marcos Drummond e me despeço por aqui. Qualquer dúvida, mandem aí, viu? Um abraço. Valeu, falou, fui. Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo, pois sua opinião é muito importante. Se gostou, compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti